Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger Agora, entrando aqui na caverna mágica Uau Coisas interessantes estão pra acontecer Começou a tristeza Ah Parem Ah não, é o Sirius Sirius, corram Obrigado Sirius Nem há ocasiões em que o homem deve ficar de pé E encarar as coisas que atrapalham Mas, machuca ser atingido Não posso machucar alguém Nem mesmo eles Tem que machucar sim Tu és muito mole, Glenn Ah, fofo Ah, que vista linda Glenn, eu decidi me juntar à cavalaria Eu achei o máximo Tu serias um excelente cavaleiro Tenho certeza disso Não virás comigo? Eu não posso Mas porque tu és um empadachim melhor que eu Sempre forte Sempre é uma palavra muito forte Não tenho a força necessária Não tenho a força necessária para ser um cavaleiro Em uma batalha real O medo tomaria conta de mim Realmente, né, cara Tanto que ele virou um saco Ah, não, achei que ele ia dar para cair Ah, não, achei que ele ia dar para cair Eu ia fazer um Ah Ah Ai, meu Deus, meu fone Olha lá a medalha Oh, meu Deus O TNG está descendo a cachoeira a medalha a medalha do herói é, agora é a hora que você vira herói a maçamune, por gentileza toma aqui meu nome é Glenn por muito tempo eu carreguei as esperanças e os sonhos de Sars e agora eu porto a maçamune também doravante, eu os procuramos como meus eu matarei o senhor dos demônios magos e restaurarei a nossa honra cara, a primeira vez que eu vi essa cutscene no Playstation eu chotei, papo reto o Glenn sempre foi o personagem favorito hoje em dia é a Luca, sendo bem sincero mas, esse somzinho mas eu sempre gostei muito dele em português ele fica pior do que em inglês como eu falei já antes em português, ele parece que eu virou pena usando mesócrise pra tudo fica, dá-me o voizei falando que é uma pá não consigo pronunciar o que ele fala pelo amor de Deus ah lá então, é temos esses bichos aí pra enfrentar pô, não pega ninguém ali, ok será que eles pegam os dois, pega ah, eu não sei se vai matar os dois não tem ninguém ali mata sim matou um, não é deve ter ficado com, sei lá, um de HP ele é bem resistente a, a dano físico aí, mais uma caixinha que eu só vou poder abrir bem na frente do jogo bora galera bora na palmezinha ali não tem como na palme não matar essa galera aqui ó, pegamos dela legal ah ah, mas no final ainda vou enfrentar todo mundo junto mesmo então, nem anilo putz, se a Luca fosse muito rápida agora é, vai matar todo mundo igual a pessoa ai sim mais, que isso será que pega, ah não, ali não vai pegar bem ah nossa, eu nem vi os ratinhos do meu lado que isso eu botei um também para atacar no tapa que doideira ah vou botar o glen para usar o golpe d'água oh caramba remix show de bola agora já concluí essa partezinha aqui tem um corpo uma mensagem uma mensagem está rabiscada com sangue tenha cuidado com os malabarices do forte do senhor dos demônios acerte-os e eles reforçarão a defesa contra os golpes lancei magias e eles reforçarão lancei magias e eles reforçarão a defesa contra mágicas show de bola ok ok já estamos chegando aqui para entrar na parte do castelo do lagos do magos do lagos do lagos lagos é o final boss ih rapaz, eu vou ter que economizar no abrigo né porque eu só tenho dois, eu não comprei mais eu fui muito burro então eu vou guardar o que eu tenho até o momento que eu consegui até o momento que eu consegui ou consegui mais né ou até a hora que eu dei de cara com o o magos som zero também isso aqui é a masmorra do senhor dos demônios cara a música do magos é incrível na moral e a galera faz uns arranjos de jazz com ela que meu deus o negócio é de cair o ânus da bunda na moral tá é por enquanto tá passando por aqui né tá tipo tudo meio que bem silencioso e livre nada acontecendo como podem ver aqui também ó nada só super aí abrigo já fico mais tranquilo de não ter só um abrigo pelo resto da minha vida só que aqui só serviu pra né dar uma completada no no mapa é é tem essas crianças aqui se for falar com ela todo mundo tem um diálogozinho meio escroto independente é independente de cada personagem que você vier pra cá vão aparecer pessoas diferentes né pessoas que são importantes pra cada um no caso se eu tiver com a Marley eu acho que o rei vai aparecer rei de guardia é com o robo eu acho que aquele idoso talvez acho que é isso acho que é isso acho que é isso ou é o idoso ou é a a a a a a a acho que é isso o nome dela Ué? Ué? O que é isso? O que você tá vendo? O que que está acontecendo? Ozzy, Ozborn Bem-vindo, Glenn, ou devo dizer, senhor sacudo Nunca imaginei vê-lo aqui São esses seus substitutos para Cyrus? Lorde Magos está um pouco ocupado agora Vocês terão que resolver seus negócios comigo Depois de resolver com o Mestre de Palaxins Lens E a magia de Freer, é claro Ah, sim E todas as 100 bestas dessa magma, é claro Sem bestas não é tanta coisa assim Opa, pega naquele ali também Então, se você tiver uma parte dessa E algum personagem seu, tipo, ou o Crono ou a Luca tiver um golpe Provavelmente o Crono, né? Porque não tem como se remover ele da equipe Então, ele sempre acaba sendo o primeiro a conseguir um golpe que pega em todo mundo Entre aspas, né? Porque também tem o... Tem o Robo, que ele... Só que esse golpe, aquele golpe, não pega muita coisa na galera daqui, não Enfim, isso ajuda muito, nessa época eu vou ter muitos momentos com vários monstros E é aqui que eu vou primeiro... Não, eu vou primeiro no outro canto Que é o que acontece No outro canto... Ah, eu vou falar com essa galera aqui Oh Quebra Isso é mais pra fazer aquele negócio que eu tinha falado de... Da database de monstros, né? Ok, tem que estar aqui A barreira esférica Caralho, eu vou falar com o pai da Luca Oh, não Não é o pai da Luca Quem diria? Opa Isso aqui pega em todo mundo Hum, é golpe de... Que tipo de golpe precisa dele? Ah, golpe de fogo... Amassa ele pra caramba É, tem algumas coisas que eu posso resolver na pancada também Pelo visto É, eu vou tentar economizar um pouco a mana da Luca Que eu acho que também que eu tô com uma forcinha legal, né? Pelo visto Ah, mas esses bichos aí tão dando... Cada um tá dando um super Ether Super Ether recarrega... 30 de MP Ah, vou até lutar contra todos Quero nem saber Só pra ganhar uns itemzinhos, né? Que eu já fico mais tranquilo Hum... Achei que a espada do pão ia matar ele... Ah, mas com certeza essa espada da Luca nem matou Eu tô com uma salminha equipada em mim, então Eu vou olhar só pra conferir mesmo, só pra checar Ah, tô sim Vamos lá, mais uma batalha Eita Chega perto ali dele Ah, foi em quem? Só pegou nele? Só pegou nele Ok, pelo menos o Glenn tá arregaçando no crítico Hum, esse golpe tá com o cara que vai tirar uma vida, hein? É Essa criação larga nesse lugar, ela é bem macabra, né cara? E agoniante Vou até tirar um pouquinho o fone porque tá ferrando meu ouvido já Antes de ir pra lá eu vou dar aquela engaribada aquizinha no meu MP, no meu HP também Usei os golpes do Glenn pra poder recarregar, porque eu tô com pouco item de cura Ah, meu Deus, o que é isso? Flair, eu presumo? É, com certeza Vamos ver no que isso vai dar Já morreu? Hum, ele tava contando com ele morrer num golpe só Isso não era Flair, onde está a pessoa de verdade? Hihihi, estou aqui Bem aqui Oh, meu Deus Saudações, verdinho Quem é você? Ele é uma entidade poderosa Não baixa Ela é uma entidade poderosa Não baixa a guarda Flair não é uma mera mulher como parece Sim, sim, sou um homem, está bem? Vê Que disse? Você é um cara? Ih, homem, mulher É tudo mesmo Poder é beleza E eu estou deliciosamente forte Ah, brava Pobre sapinho Sapudinho Você deve estar sozinho agora que Sairos se foi E se transformando em algo tão hediondo Que medonha Mas O que você trouxe Mas já que você trouxe seus novos amigos pra brincar Deixe-me mostrar como se divertir Ah, primeiro eu vou usar o Super Eterno Ball Porque Não tem nem um bloco com ele assim Hum Agora ele vai ficar confuso E eu vou focar aqui E dar um Fire Sword Antes que o Fire Sword resolve a situação Isso Continua sem acertar, por favor Ah, tá Ele voltou ao normal Mas quem você tem pra usar aqui O cara usa a água, né A ver o que ele vai dar Viu Foi dentro da tafa, é bem ruim É, eu vou ver se Com ataque X ele tira bem É Acho que ela tem uma boa mania Que aí ela também pode usar o Napalm, né Então acaba tirando mais Esse fluxo importante Quando é que tira isso aqui? Tira uma maneira também Não tirou muito Eita cegueira Eita cegueira Eita cegueira Eita cegueira Eita cegueira Eita cegueira Pra igual Vamos ao lado que ocorreu, né? Bora, Luca! Hummm, não estava contando o que fosse acontecer, estou começando a ficar meio desesperado. Ok, mas eu estou sentindo que falta bem pouco para matar, cara. Bem pouco, acho que mais um ou dois docos. Ah, é isso mesmo. Caraca, meus sentidos estão muito aguçados, mas eu sou tão lindo! Lord Magos! Uh, derrotado o primeiro miniboy dessa área. E eu vou continuar seguindo o Castelo de Magos no próximo episódio. Então, até o próximo episódio. É nóis!